Vem à luta? Du j'en, du j'en, du j'en Du j'en, du j'en, du j'en Du j'en, du j'en Sejam muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira. Um pequeno guerreiro em estúdio. É verdade, nós decidimos pregar uma partida a uma criança de 6 anos e não dizer que o programa ia começar. E ele achou que poderia continuar a bater-nos. E agora é o Faquito. Ele disse de nós e está a esparcar o Faquito. É bem, Rodrigo, é bem. Mas, Rodrigo, sem medo. O Faquito está a ser vítima de violência. Rodrigo Alves, in the house. Muito bom. É isso aí, miúdo. Vou pôr ali as chupa-chupa. Isto foi muito fácil. Foi só a continuar a brincar com ele. Ele não sabia o que ia começar. É fácil. Bem, sejam muito bem-vindos ao Sencial Tarte. Agora é intervalo, Rodrigo, está bem? Já brincamos a seguir. É sexta-feira. Já estou cansado. Eu estou cansada. Não foi desta semana, foi deste início do programa. É verdade. Tal como anunciámos durante toda a semana, hoje vamos ter o pergunta ao que quiseres ao DJ Cura. Ele vai estar por cá. As raparigas vão se inspirar no nosso Twitter. A Maria também, tal como fez a semana inteira. Portanto, vão deixando também as vossas perguntas, se ainda não deixaram, para o DJ Cura já a seguir. Não pergunta ao que quiseres. Ao que quiseres. Não é ao que quiseres? É ao que vos quiseres. Pergunta ao que quiseres, o DJ Cura. Exatamente. Vão deixando as vossas perguntas. Já aqui temos uma lista de pré-selecionadas, daquelas que vocês nos foram enviando ao longo da semana. Mas queremos mais. Portanto, vão passando no Twitter e no Facebook e deixem mais perguntas para o Cura. Cura que traz merchandise. Olha para isso. É verdade. Ele foi simpático. Isto é a forma que eu tenho de andar com o Cura. De tocar no DJ Cura. Eu espero que quando ele chegar com a sua namorada tu pares de fazer essa cena e o programa seja normal. Não vou parar. Não vou parar. Vejo sozinho. Olha que bom. Eu por acaso quero um bocado de água. Estou cheio de tosse. Olha, vou beber um bocado de água. Bebo um bocado de água. Entretanto, pessoal, o tema de hoje é mesmo o Cura. Pergunta ao que quiseres ao Cura. Não há outra questão por aí a circular. Queremos mesmo perguntinhas para aquele que é considerado o melhor DJ português e que já anda a rodar o mundo, a pôr música frente a multidões. É verdade. E vamos falar disso mesmo com ele também. Ele vai estar num festival muito importante na Holanda muito em breve. Vai fazer também umas festas da Mega Hit. E não só. Também num concerto solidário ainda em Portugal. Sim. Vamos falar também um bocadinho sobre o percurso dele. É verdade. Está mesmo em grande. Desde o meu Sud-Oeste nós tivemos a oportunidade de transmitir o concerto dele também. Exatamente. Desde aí que... Eu o entrevistei assim... Claro. Claro que sim. Mais perto e pessoalmente. E pronto. E ele me falou da namorada dele. Enfim... Exato. Que é a parte boa. Que é a parte boa. Será que já temos alguma coisa aí a circular no Twitter? É provável. Queres que eu veja? Eu posso ver aqui. Nós temos um Twitter mas vamos ver só no meu agora. Já estou a ver? Já estou. Ah, pois é. Eu tenho uma coisa muito importante para dizer. Ainda bem que o Manolo Camponês me lembrou. Então. Ontem lançaram-me um desafio no Twitter que era eu pertencer a um grupo de pessoas do Twitter que se chamam Manolo. Mas o grupo é esse? É um grupo de gajos que se chamam Manolo no nome do Twitter. O que é que eles fazem? Não fazem rigorosamente nada. São Manolos. E eles dizem que é só fixe ser Manolo. E eu aceitei o convite e obrigaram-me a fazer um discurso. E eu perguntei, mas o discurso tem alguma frase pré-definida? E eles, não, é só sentir do coração. Quantos Manolos existem? Espera aí uns seis ou sete. Isto é uma coisa... Portanto, isso é daqueles grupos organizados e... Sim, sim, sim. Isto é máfia organizada. Isto é um grupo à sério. Portanto, eu vou, se me permitem, fazer rapidamente o meu discurso de Manolo. Visto que eu já sou Manolo. Desde ontem à tarde. Ok. Posso ser? Ser... Posso? Posso começar? Silêncio, por favor. Obrigado. Obrigado. Ser Manolo é ser mais alto. É ser maior do que os homens? Era a parte lógica, mas eu decidi mudar. Ser Manolo é pertencer a um grupo de garotos que se chamam Manolo no Twitter. Pode parecer parvo, e na verdade é, mas eu estou bem feliz desde que sou Manolo. A minha alma rejubila. Rejubila? O meu coração bate com mais força. Dos Manolos. Obrigado. Obrigado. É este. Foi este o discurso que eu preparei. Obrigado. Eu peço a alguém dos Manolos clique para cá porque eu quero tirar isto de limpo. Eu não estou a perceber nada. Não sabia que havia grupos no Twitter. Ah, grupos no Twitter. Olha, um deles chama-se Manolo Camponês. Foi o que me relembrou de fazer o discurso agora. Ah, então tu tens que mudar o teu nome. Eu tenho de ter um nickname para isto, ainda não decidi. Estava a pensar Manolo Zé, mas não sei se... Manolo Zé, não sei se é que quer dizer. Há o Rick Manolo. Há o... Há mais Manolos. Mas não pode ser tipo o Júnior Manolo. Manolo Júnior. Manolo Júnior é bom. Queres o mais recente aquisição. Exatamente. Olha, faz sentido. Faz sentido. Queres ver mais... Onde é que há mais? Manolo Rick. Cá está. Há o Manolo Pokémon. O Manolo Camponês. Mas essas pessoas conhecem-se? Essas pessoas porque conhecem-se entre elas. Eu é que não conheço nenhuma delas. Portanto, acho que devia haver aí um... Foi durante o programa de ontem que eu recebi o convite. Agora vamos ter que fazer meetings de Manolos. Fazer um meet? Vou fazer um meet de Manolos. Um meet no Colombo? Num concerto de Anselmo Ralph qualquer vai acontecer um meet de Manolos. Ah é? Mas vai ser pacífico, só para chatear-te. Tirem uma fotografia e façam-lhes t-shirts. Eu não sei de onde é que eles são ainda sequer. Ainda vou ter que... Mas tu aceitas logo assim? Sim, foi. Não tinha nada para fazer até à noite então. Por que não ser Manolo? Vamos ser Manolo. Vou aceitar. Muito bem. Muito bem. Muito bem.